Bele e Belinha Mas assim, ela... Eu não vou falar mal dela porque eu não quero tomar processo E parte das dancinhas que ela fazia Ela tá rodeada de vômito, lixo Entendeu? Acabei de ver aqui E ela tá hypada, mano A ícone da geração Z Então geração Z, se vocês... Com todo respeito, não vou falar sobre ela Mas se esse tipo de... Se esse tipo de perfil de mulher É uma inspiração pra vocês Continuem firme então, porque eu não tenho nem comentar Mano, você é louco Cada um segue quem quiser e beleza, mas... Qual foi a polêmica que ela disse? Cara, é muita polêmica Primeiro que... Venda de fotos, vídeo por aí Entendeu? Direto ela aparece Nos trending topics do Twitter e tal E num rolê que ela deu, ela beijou 72 pessoas Pegasse 100 então, né caralho? Já que é pra pegar, pega 100, né? A redonda, né? A redonda já pra cima, cara Já que... Mais gente do que a gente fez programa Cara, eu queria comentar um... Se eu posso interromper em você, Juninho? Pode, pode Não é nem interromper, mas pra gente complementar o assunto, né cara? Que eu já vim com... Com algumas ideias Que eu acho que bate legal o papo nosso aqui, né? Que é essa questão, tipo assim, da... Direto... Não direto, tá? Hoje um pouco menos Mas eu sempre recebo assim, o pessoal Uma mulherada tentando me provar que promiscuidade masculina é igual promiscuidade feminina Tá? Então, tipo assim, o cara que come 100 mulheres é igual a mulher que dá pra 100 caras Tá? E eu sou categórico pra falar que, mano, não é assim que funciona E aí que começa a tangir um pouco no machismo, né? Porque é, você é machista porque o homem pode comer 100 e a mulher não pode dar pra 100 Primeira coisa, a mulher pode dar pra quantos caras ela quiser Não tem problema A única questão, mulheres e minhas amigas que são inteligentes Vai queimar teu filme Por mais que você tenha uma sociedade inteira te falando que não queima Por mais que você tenha um monte de ex-namorado que fala que é bonito No fundo, você sabe que queima teu filme No fundo, cara, é aquela coisa assim, tá, Juliano, que eu penso Todas sociedades, ao longo de toda a humanidade Sempre condenaram a promiscuidade feminina E a masculina não E a masculina não Entendeu? Então assim, toda mulher, ou ela era expulsa Da sociedade, ou ela era apedrejada Tá, obviamente que hoje a gente não tem mais esse tipo de comportamento Com relação às mulheres promíscuas, né? É, só que eu falo Tem uma coisa que eu falo que é muito real, cara Se promiscuidade contra o respeito fosse Se a feminina ela fosse super bem aceitável Todo mundo ia procurar Todo mundo ia procurar mulher pra casar no prostíbulo Isso é fato, entendeu? Então assim, as próprias mulheres, elas sabem que no fundo Se elas forem putas pra caralho Em algum momento essa conta chega Elas podem ser Mas a conta vai chegar de alguma forma Vão ser rejeitadas pelos caras bons Que elas perdendo pela vida Vão ser mal vistas Inclusive por outras mulheres Porque a mulher percebe Quando uma mulher É mais Tá, mais atirada Mais promíscua A mulher bate o olho e fala assim Não gostei dela Ah, mas não gostou por quê? Não gostei do jeito dela Achei ela puta Achei ela vadia A mulher reconhece, cara A mulher conhece uma outra mulher Que tem esse tipo de comportamento promíscuo Oferecida Oferecida, né? Eu adoro falar sobre isso, cara Porque assim, eu dou um exemplo Vamos pensar aqui o seguinte, tá? O Júnior não pode que o Júnior é casado O Miguel tá solteiro? O Miguel ainda tá namorando? Eu tenho namorada, mas eu sou solteiro Você é solteiro Ah, é verdade Esqueci os detalhes, velho Então tá tudo bem Sou namorada porque não vai ter ciúmes Analogia que eu vou usar aqui Não, não Mas assim, ó Uma coisa que eu falo Se você pegar uma festa Tá? Se você pegar uma festa E você tem uma mulher gata, por exemplo Tá? E ela vai lá e naquela festa Ela beija Vamos mudar até o número Vamos colocar que ela beija, por exemplo 20 caras Nessa festa E todo mundo vê Imagina que ela sobe num palco E todo mundo vê ela pegando tipo 20 caras na sequência Tá? Essa mulher no meio Pegando 20 caras na sequência Um atrás do outro Papapapapa Ok Uma coisa eu te garanto, cara Todos os homens vão olhar Pra aquela atitude com a desconfiança Todos, praticamente A não ser que o cara seja, por exemplo Um homem feminista Um cara trouxa Ele vai olhar com um certo ar de repulsa Pra aquela atitude Uma mulher de valor Vai falar assim Cara, que mulher patética O que ela tá fazendo aí? Tá? Beleza E se a gente pegar um outro cenário Um homem foda Um homem de valor Um homem que tenha finanças dele em dia Ele faz a mesma atitude Ele vai lá e pega 20 Os homens vão falar assim Porra, mano Quem que é esse cara? E a mulherada que tá de fora Dessa roda das 20 Assim, meu Eu quero ser a 21ª ali Pra pegar esse cara Isso é fato, mano Não adianta nego falar assim Ah, não é assim Eu falo Faça a prova Coloque a prova Essa dinâmica Testa pra você ver Pegar um cara foda Pegando 20 minas na sequência Velho Que brota mais 20 Que você não sabe de onde Pra estar com aquele cara ali Então assim, não é, cara É foda falar Mas socialmente falando A promiscuidade masculina Não pega tanto quanto a feminina Mas é isso mesmo Daí que você tá falando Não tem nenhuma novidade A proximidade feminina Não tem tipo um mérito Não tem um valor A ser atribuído anteriormente Pra ela conseguir Ela só precisa fazer Exatamente, velho Exatamente Porque ela é a passiva, né Ela recebe O homem não O homem é o que conquista Consegue Exatamente O cara Pra conseguir 20 mulheres Alguma coisa Ele vai ser foda Alguma coisa Ele tem acima da média Não é lábia É atitude Às vezes é beleza Então algum destaque Esse cara vai ter Ou até talvez Um monte De tudo isso Que você falou Combinado até Normalmente Vai ser Combinado Combinado Na maioria das vezes Então Há um mérito Pro cara É igual o shopping O sexo Pra mulher É igual fazer compras Não há mérito Em você ir no shopping Pra homem É igual conseguir um trampo Há uma Pré-seleção Há um vestibular Que ele vai ter que enfrentar Uma qualificação Que ele vai ter que passar Normalmente Até quando é fácil Não é tão fácil Como é pra mulher Tem a questão do xaveco Da lábia Do trocar ideia É o que eu falo A mulher pra conseguir sexo Ela nunca teve que xavecar Um cara na vida dela Ela nunca precisou fazer Ela só precisa ter a peteca É só isso que ela tem que fazer O homem não O homem A última coisa que acontece Pro cara conseguir pegar Uma mulher É porque ele tem um pau É tudo menos isso É o xaveco É o dinheiro Eu gostei disso Nunca tinha Nunca tinha pensado nisso O principal motivo Pela mulher conseguir sexo É porque ela tem A peteca O principal motivo Pro cara conseguir sexo É tudo menos Porque ele tem um pau Entendeu Então é totalmente oposto É bem o Até quando é fácil Pra ele né Não é tão fácil Porque ele primeiro Teve que investir nele mesmo Ele teve que aumentar O valor dele Pra ficar fácil Então nunca é fácil Pro cara Então eu imagino O cara que tá pegando 20 Ele tem alguma coisa Por que ele tá pegando 20 Por que que nem Não é qualquer um Que pega Numa festa 20 mulher Por que que é esse cara Ela vai olhar dessa forma Tem essa Essa questão Agora eu acho incrível Em pleno 2022 A mulherada ainda Encheu seu saco Por causa de uma obviedade Como essa Sabe Ah não É Porque é aquela coisa assim Viu Junião Entra num estágio De negação Eu diria assim Cara Eu acho que o nosso trabalho Em geral Trazer a Red Pill Não tô falando nem só Para os homens Trazer a Red Pill Para a sociedade Tem mulher que fala assim Para mim Puta conta Eu descroto Fala assim Minha amiga A gente tá salvando Tá tentando salvar Uma sociedade podre Agradece a gente Daqui 5 anos Porque eu não vejo Outra solução De não fazer Homem e mulher Enxergar a realidade Se não for pela Red Pill Eu não vejo outra coisa Tipo não tem Vamos fazer um teatro Fazer uma novelinha Fazer um filminho Cara a gente acabou de passar Vindo pra cá Pra você ter uma ideia Como que chama lá É Hulk Mulher Que porra que era aquela lá X-Hulk É Hulk Mulher Mulher Hulk Então tá ligado Tipo assim Cara Tá tudo caminhando Assim Pra uma narrativa Que Meu a mulher é foda Em tudo A mulher que Eu falei mano Tudo bem Mas onde já aparece Esse negócio Entendeu O Thor também né Exatamente É que assim Pra mulher ser foda Entendeu Tem que haver O homem tem que ser menos foda Sim Isso é meio que um fato Se você olhar Se você olhar Pras coisas De modo geral Em todas as áreas Que tem uma mulher Naquela posição Vai ter um homem Mais foda Entendeu Mas isso não é questão De ser machista Tem que ser assim É como é O argumento que elas trazem É por falta de oportunidade Que elas tiveram no caso né Porque elas não tiveram Esse acesso que os homens tiveram A empresa A trabalho A educação E etc Mas se você Também colocar em outras áreas Principalmente as que envolvem Mais esforço físico Sempre vai ter um cara Mais foda Que uma mulher mais foda Naquilo Jogador de basquete Por exemplo A jogadora mais foda De basquete Tem um cara mais foda Que ela no basquete Futebol Sei lá É a Marta Tem o Messi Que é mais foda Entendeu Então Essa dinâmica De desconstrução De colocar a mulher Como mais foda Que o homem Necessariamente Na maioria das vezes Terá que haver Uma desconstrução De algum cara Pra que esse cara O cara tem que ser limitado O cara tem que ser limitado